Machado Machado disse com destreza Não elogie antes de ter certeza Que o inimigo esteja morto Pra evitar qualquer contracusto Voltaire escreveu bem O mal de um pro outro é bem Mesmo com tanta desgraça Na vida tudo passa E já que tudo passa O que é do bem passa também Não fui no seu sepultamento Não foi por falta de tempo Perdoe o meu comportamento É que lágrimas não são argumento Machado disse com destreza Não elogie antes de ter certeza Que o inimigo esteja morto Pra evitar qualquer contracusto Voltaire escreveu bem O mal de um pro outro é bem Mesmo com tanta desgraça Na vida tudo passa Na vida tudo passa É que lágrimas não são argumento É que lágrimas não são argumentos Pois é, pois é Teve a vida que sempre quis Vendemos ao inimigo Vendemos ao inimigo com Voltaire Machado de Assis Não fui no seu sepultamento Não fui no seu sepultamento É que lágrimas É que lágrimas não são argumento Parabéns Parabéns ao inimigo Parabéns ao inimigo Que fez o que sempre quis Vendemos ao inimigo Vendemos ao inimigo Vendemos com Dionísio E Machado de Assis Também Voltaire Não fui no seu sepultamento Não foi por falta de tempo Perdoe o meu comportamento É que lágrimas não são argumento É que lágrimas não são argumentos Não fui no seu sepultamento Não fui no seu sepultamento Mas não foi por falta de tempo Perdoe, perdoe o meu comportamento Perdoe o meu comportamento Perdoe o meu comportamento É que lágrimas não são argumento Perdoe o meu comportamento Perdoe o meu comportamento Perdoe